E aí galera, meu nome é Bruno Zolini, bem-vindos ao canal Gaitas Mais Gaitas. Aqui eu tento postar para vocês toda semana, uma, duas, ou às vezes até três tablaturas de músicas para vocês aprenderem a tocar na gaita. Então se vocês gostaram do vídeo, curtiram o canal, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos, se inscreverem e ativar as notificações. E a tablatura de hoje é da música Baby Scratch My Back, um grande clássico do blues do gaitista Slim Harpo. Essa música foi gravada em 1965 e depois disso regravada por muitos gaitistas de blues. E para ter acesso a backing track dessa e de todas as músicas do canal, a tablatura em PDF e há vídeos exclusivos toda semana, basta se tornar um membro do canal. Vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. E para essa música a gente vai usar a gaita em si bemol na segunda posição, ou seja, a gente vai estar tocando na tonalidade de fá. Então vamos lá, Baby Scratch My Back. E aí E aí E aí E aí Música Música Música